Todo mundo em casa, cumprindo assim a ordem da Organização Mundial da Saúde, que é o isolamento social. Escolhi o meu cantinho preferido para conversar com vocês, dá dicas bacanas junto ao Vale Shopping. Seguinte, todo mundo se cuidando, ok, mas porventura você precisa sair, tá? E na padaria, na farmácia, no banco, não saia de casa sem máscara, sem luvas, você precisa se cuidar. Porque você não sabe se vai encontrar alguém ou se vai encostar em alguma coisa, em algum local contaminado. E aí você corre o risco de levar essa contaminação para dentro da sua casa. Outra coisa, jamais espirre nas mãos, utilize esta parte do corpo, porque você não corre o risco de colocar as mãos contaminadas. Na boca, no nariz, nos olhos e, consequentemente, vir a se contaminar e levar isso também para dentro de casa. Chegou em casa, tire os sapatos, higienize os sapatos, tire as luvas, a máscara, lave muito bem as mãos com água e sabão. Passe o álcool gel, porque as pessoas que estão em casa não podem correr o menor risco. Seja pessoas do grupo de risco, idosos, crianças, você precisa cuidar de você e cuidar de quem você ama. Outra coisa, não compartilhe itens pessoais, seja talheres, roupa de cama, roupa de banho, copos. Cada um tem o seu, ok? Juntos com todas as dicas, a gente vai vencer essa fase tão difícil do coronavírus. Para mais informações, gente, acesse saúde.gov.br barra coronavírus. É o Vale Shop, em isolamento social sim, mas conectados com vocês na telinha Levante. Tchau, tchau, estou com saudade e até breve. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.